E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e galera, é o seguinte, vamos conferir aqui algumas das melhores reações aí da vitória do Corinthians 3x0 contra o Racing do Uruguai e vamos conferir aqui reações do Crack Neto, da Energia 97, mais algumas aqui também, beleza? Então, partiu pro vídeo em 3, 2, 1, bora! Porra, vai caralho! Aí é o canal Rivalidade Aí é o primeiro gol, né? Ah! Ah! Não, não, não... Júpida! 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 das grávidas. E aí, caras? Aí o casal rivalidade. E aí, amiga? E aí, caras? Porra! 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 Nossa senhora! Pô! É apagão, Rafinha? É apagão? Vai, Corinthians! Apagão? Tomou um gol daquele... Apagou? Iuroberto é gol todo jogo! É respeita! É gol todo jogo! Homem gol! Respeita! Depois fala que Abel tem pacto! É o Iuroberto! O homem renasceu de novo! Ó! Ah, esse daí deve ter pacto com alguma coisa! Porque é impossível! Não é possível, não! Hashtag fala dele! Que isso! O coronado! Que isso! Que golaço! Que isso, craque! Craque! Que que é isso! Cê tá maluco! Gente! É sério! O craque! Eu não tenho o que falar de novo! Fala craque! Eu não tenho o que falar de novo! Fala craque! Como esse time está no primeiro lugar! Entrega logo! É louco! O que que é isso? Craque demais! Olha isso! O que que esse técnico tá pensando do Racing? O técnico não tem nenhuma estratégia sem nada! Pra jogar contra o Corinthians? Eu não tô entendendo, gente! E o Marra ainda tinha falado, né? Ele tava merecendo o gol! Aí a energia 97 agora! Capricha! Vamos lá, Rodrigo Garro! Joga lá dentro! 21 e 50! Zero a zero! É o Garro que vai pra cobrança! Capricha, Corinthians! Autorizado! Bateu direto! Golaço! Golaço! GOL! Do Corinthians! Do Corinthians! E que golaço! É do time do Pou, vai dar o Coringão. É de Rodrigo Garro, camisa número 10. Falta a cobrada direto, ele meteu na furquilha. Meteu pra Wenzel, vai pra cima da marcação, na ponta canhota, fez a finta, escapou. Mais uma finta, boa jogada, perna caiu, atrevantamento e o Roberto fechou, é gol. Com energia. Gol! Do Corinthians! Do Corinthians! Do Corinthians! Do time do Pou, vai dar o Coringão! E Yuri Alberto, camisa número 9! Joga lá pelo lado desse ano, começou com o Hugo, ele acionou o Wesley. Jogada individual, por isso que estão de olho no Wesley. Com o Wesley Bepler, feita a tabelinha, fica no chão. Breno Bidon carregou, escapou da marcação, rolou no meio. Pou a bola, coronado de frente pro crime, fez a finta, preparou, vai pintar. Pou a jogada de mapa, então o golaço, bateu o golaço! Golaço, golaço, golaço! Com energia! Golaço, golaço! Golaço! Fique em golaço! Golaço, golaço! Golaço, golaço! Golaço, golaço! É dele, Igor Coronado, camisa 77 Ele pegou a bola na intermediária, foi fazendo o fim a dribos curtos Como no futsal, pra frente, com destino para o gol Se livrou de um, de dois, de três, invadiu a área Vai ter um cruzado, maroto, manso Olha o corona aí Aí a rádio craque Neto Roberto Pérez, super humano, atenção, Garro toma posição Na ponta direita, lateralzinha, na grande área Vai direto, dá pra fazer daí, bateu É bola na rede Dá pra fazer daí, Anofiel Que golaço desse menino, rapaz do céu É o Rodrigo Garro, lembrou eu Gol É do Coringão, nada O Kimi Canana Que dá os parabéns pro Gilberto, hein O Gilberto saiu na velocidade Aí o Magalhães fez a falta nele Entendeu? Você vê que o Magalhães vai de novo nele, tá vendo? O Magalhães dá nele de novo ali Né? No ombro dele Agora uma batida perfeita Vai que dá pra fazer Vai que dá pra fazer E ele fez um golaço, o Rodrigo Garro Jogando mais à frente O Corinthians joga muito bem Aqui na ponta esquerda, no segundo, no último, o Westley cortou a marcação, no primeiro, no segundo, levantou, fechou, e ora apertou É bola na rede É Anofiel Gol 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 É do Coringão, nada O Kimi Canana A idade é o seguinte, né E aí vem da jogada do segundo gol Eu vejo quando o Westley pega a bola, ele dá dois dribles Não por dentro, mas por fora O que eles estão vendo é se a bola bateu no Coronado e não bateu Foi gol legal E ainda eu tenho dúvida se foi o Gilberto que fez o gol Pra mim foi o zagueiro A bola bate no zagueiro e vai embora Né? Ele corre, vibra tudo direitinho A dúvida é se o Coronado participou do lance na hora do gol Entendeu? Agora a central da banca no golfinho, a bola bateu É bola na rede Que golaço! Que golaço! Gol! A verdade é um golaço, o craque perfil líder, um jogador de muita qualidade técnica Melhorou o seu aspecto físico Jogando pelo lado direito, mas ao mesmo tempo atacando por dentro Tá participando do jogo de uma maneira incrível O craque perfil líder, um gol de craque chapa Ele é diferente, meu irmão Ele toca a bola diferente, ele lança diferente Os escanteios são diferentes Pra fazer um gol como esse, o cara tem que ser craque E talvez, daí, haja uma visão diferente do Antônio Oliveira De colocá-lo como titular Porque pra mim ele ganhou a posição do Romero E tá aí, né galera? Tá aí algumas reações aí do craque Neto Do canal Rivalidade Mais algumas aí da vitória do Corinthians Por 3x0 Uma vitória muito importante Que nos deixou aí na primeira posição do nosso grupo Na Copa Sul-Americana O Corinthians tá classificado direto Pra fase oitava de final E espera o seu adversário aí E vamos ver, né? Uma grande vitória do Corinthians 3x0 Dois golaços Do Garro e do Coronado E teve gol do Yuri Alberto também, né? É isso aí Bom, se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal E também compartilhe o conteúdo Beleza? Tamo junto Valeu É nóis E vai Corinthians!